Bem, desde quarta-feira agora, você tem acompanhado aí uma série de reportagens sobre benigna serva de Deus. Assim como aconteceu em Santana do Cariri, com a menina benigna, em outras cidades do nosso estado, pessoas relatam ter alcançado graças pela intercessão de mulheres que tiveram uma caminhada de fé. Você vai conhecer agora testemunhos de quem crê na santidade dessas cearenses. Município de Milagres, região do Cariri. No cemitério, Dona Terezinha cuida do local onde está sepultada Francisca do Socorro, a quem ela atribui a cura da filha. Minha menina tem 36 anos. Quando ela tinha 2 anos, ela levou uma queda, bateu a perna e eu fiz uma promessa com ela, com o Francisco do Socorro. Se ela melhorasse, eu fazia uma perna e vinha deixar aqui. É tanto que eu vim e minha menina tem 36 anos e nunca mais sentiu dor na perna. Muitas pessoas já fizeram promessa com Francisca. Ela só tinha 13 anos quando foi assassinada por um homem em 1943. E nesse dia, ela foi buscar uma avó, no bebedouro ali que ficava distante. Tinha a varedinha no caminho, a avó veio na frente e era, acho que era meia moca. A avó foi na frente e ela veio atrás. Foi quando esse cara pegou ela, né? Quando a avó chegou em casa, que esperou que ela não veio, que a avó chegou, já deu de cara com a cena. O lugar onde ela costumava ficar foi transformado em um oratório. O suspeito do crime foi preso, mas seis meses depois, estava solto. E foi solto por falta de provas pelo juiz de direito da época, por conta que ele não tinha as características de ser o criminoso, na verdade. É um crime impune. No município de Aurora, encontramos outra história parecida. A vítima também se chamava Francisca. Francisca, tinha 16 anos, quando foi assassinada pelo ex-noivo. Se não vai casar comigo, também não se casará com ninguém. Essas foram as últimas palavras ouvidas pela jovem, antes de levar mais de 10 facadas. Era uma jovem de fé, que era uma jovem da religião, da comunidade. E diz a história que ela, vindo para esta missa de São Sebastião, na igreja matriz do Senhor Mideu de Aurora, na volta com seus irmãos, ela foi assassinada. Na capelinha, encontramos ex-votos, imagens de santos graças alcançadas, atribuídas à intercessão da Marte Francisca, como é chamada pelos devotos. Minha mãe conta que eu nasci com a cabeça inclinada para o lado esquerdo. E, de imediato, minha mãe fez uma promessa com a Marte Francisca, que se minha cabeça, o pescoço, voltasse à posição normal, ela só iria cortar meu cabelo com 7 anos de idade. E assim foi. De imediato, minha cabeça voltou à posição normal. Eu tinha um problema muito grande nos tantos. Eu tinha passado pelo método, eu digo, eu vou em casa, vou lá na Marte Francisca, vou pedir uma graça, e alcancei essa graça. A Marte Francisca é de Deus e ela é santa. Eu já fiz promessa com ela, com uma filha minha, e minha menina ficou boa. Não foi nem só um, como foi três. E eu me vali dela, e me peguei com ela, e minha tia foi valida. Lusa e José são sobrinhos da Marte Francisca. Viraram devotos da tia. É em pessoas de fora, de Fortaleza. Chega aqui, aí pede para a gente abrir a capela, porque fez pedido e alcançou graça com ela. Minha mãe sempre contava que ela era muito, muito, muito para a igreja. De Aurora, nós vamos para Vazia Alegre. Maria de Bil tem muitos devotos. Bil faz referência ao marido. Maria e ele tiveram dois filhos. Quando ela estava grávida do terceiro, descobriu que o companheiro tinha um caso com a irmã dela. Então, decidiu se separar. Ele não aceitou. De acordo com moradores aqui da cidade de Vazia Alegre, Maria passava com duas amigas por essa estrada. Obviamente que aquela época era apenas um caminho estreito e tomado pelo mato. Ao chegarem neste exato ponto, o Bil estava escondido e já apareceu com uma faca na mão. As duas amigas conseguiram fugir. Só que Maria não teve tempo e foi assassinada. A bisavó de William foi a primeira moradora a afirmar que teve uma graça alcançada por intermédio de Maria de Bil. E em 1954, a minha bisavó, passando por alguns problemas de saúde, pediu a intercessão de Maria e que se alcançasse essa graça, ela ergueria uma capelinha em honra a ela e viria do sítio todos os dias 13, de 13 de maio a 13 de outubro, rezar o terço aqui na capela. São muitos os relatos. Uma amiga teve câncer de mama e eu perdi a intercessão de Maria que se ela ficasse curada, eu iria subir a serra lá e tirar um terço lá, né? Hoje ela está curada e graças à intercessão de Maria. Maria de Bil, Marte e Francisca, Francisca do Socorro. Histórias muito parecidas com a da menina benigna, a primeira beata do Ceará. Vítimas da violência contra a mulher que despertaram a fé do povo. E amanhã, na penúltima reportagem da série, vamos mostrar como Santana do Cariri entrou na rota do turismo religioso e a influência da devoção à benigna para a economia local.